Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ver como está atualmente o Diego da novela Meu Coração é Teu, muito pedido por vocês. Você quer ver como está atualmente algum ator ou atriz que é seu preferido? Então deixa aqui abaixo nos comentários que eu posso trazer no próximo vídeo, tá bom? Então, vamos lá! Eugênia Silva Diego tem 37 anos e é o irmão mais novo de Fernando. Seu polo, oposto. É solteiro, baladeiro e vive sempre fugindo de compromissos. Se dedica a viajar pelo mundo sem se estabelecer em lugar fixo. É apaixonado por aventura e adrenalina. Seus sete sobrinhos o adoram por ser divertido e mimá-los. Quando conhece Ana, se apaixona por ela e saberá conquistar com seu encanto. Acabará se tornando rival de seu próprio irmão pelo amor de Ana, que terá que decidir entre os dois. Diego é interpretado pelo ator Oscar Daniel Hernandes Rodrigues. Mas artisticamente, ficou conhecido como Pablo Monteiro, em toda a América Latina e na comunidade hispânica nos Estados Unidos. Inicialmente foi conhecido como cantor. Por conta disso, ele abriu caminho para iniciar sua carreira como ator. Atualmente, Pablo, fora sua carreira artística, dirige um spa na sua cidade natal, Torreão. Em maio de 2003, confessou que não se preocupava que o considerava um símbolo sexual. Pablo participou de muitas novelas, incluindo Triunfo do Amor, No Limite da Paixão, dentre outras. Recentemente, ele esteve em Silvia Frente a Ti, como Gustavo Alatriste. Veja como ele está atualmente. Música 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 E aí pessoal, o que vocês acharam? Ele mudou muito? Deixem aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conta com o seu joinha, conheça os nossos outros canais e o nosso site, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!